Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse imóvel, seja bem-vindo a Capão da Canoa. Meu nome é Patrick Lopes, deixa eu te apresentar esse imóvel rapidamente. Você viu uma prévia desse belo imóvel aqui no centro de Capão da Canoa. A gente está de frente para a rua Moacir e um imóvel de três dormitórios, com essa sacada ampla separada ali na frente, uma planta bem diferente, que realmente não é comum de se encontrar. Eu acho que nesses moldes aí é o único. Olha esse living amplo, sala de estar, jantar, esse imóvel é um imóvel seminovo. Por isso, você nota essa planta mais ampla, mais aberta, realmente nos imóveis atuais. Normalmente a gente tem um pouco mais, tem menos espaço, digamos assim. Aqui a gente vai para a cozinha americana, já toda equipada com os balcões, os armários, uma bancada bem bacana com esse visual aí, show de bola. A sacada lá tem uma, meio que uma película azulada, né? Ela funciona para proteger contra o sol e dá um visual bonito ali. Olha o tamanho dessa lavanderia. É difícil encontrar lavanderia desse tamanho. É outro ponto bem interessante desse imóvel. Esse imóvel está à venda, é um três dormitórios, como eu falei, com suíte. Tem uma vaga de garagem no centro de Capão da Canoa. Aqui na entrada a gente já tem uma mensagem, família, amor e fé. Coisas muito importantes, fundamentais na vida de qualquer um. Aqui a gente tem o primeiro quarto. Esse quarto, a abertura dá para a área de serviço, aquela janela que vocês viram. Aqui a gente vai para o segundo quarto. Ah, recapitulando. O imóvel está à venda. Eu tenho ele por 750 mil. Estuda parcelamento direto. Também seu automóvel aí na sua cidade. Ou um imóvel que você possa ter aí na sua cidade. De preferência aqui em Capão da Canoa. Mas, se for na sua cidade, a gente estuda receber também. Desde que os valores não sejam muito próximos. Digamos assim. O imóvel fica do jeito que está. Tudo que você está vendo nesse imóvel fica. É vendido de porteira fechada. Então, não perde tempo. Esse imóvel vai ser vendido rapidamente. Com essas condições de pagamento bem flexíveis. Com essa localização excelente. Que você põe o carro na garagem e não tira para mais nada. Faz tudo a pé. Então, entre em contato pelos meus contatos aí abaixo. Me manda um Max. Me liga. Agende uma visita. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu. Ah, a churrasqueira ali na lavanderia. Não tinha comentado. Então, é isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.